Olha o gorila e o Cero! Rafael, joga 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 o Cero! Bora Rafael, joga o Cero! O Cero! O Cero! Nós empurramos, caralho! O entretenimento tá mais legal aqui na ranqueada! Que coincidência do carro, mas eu já peguei o Cero direto! Só tem que amassar os caras! Vamos ter lá o Cero pra deixar ele puto, mano? Fora fi, foi pra live dele! Fora fi, tu acha que eu não abro não? Eu abro, foda-se! Ele abro o clã, ele pulou o clã, ele pulou o clã, ele pulou o clã! Ele tá com quem no squat? É ele, Alisson, Rick e gorila! Ah mano, só os pro play de ranqueada! Não, por lá não vai ter que sair enguiçado! Se não enguiçar, enguiçado! Os caras, os quatro andam juntos! Bora Rafael, não vai ter que dar uma amassadinha! Vai ter que pegar na boa, mano! Pega na boa, velho, foda-se! Eu vou deixar na minha segunda tela aqui já, velho! Fechei, 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 fechei! Que fechou, cara! Nós tá indo, cara, nós tem que ter alguma vantagem! Não, abro o clã aí, filho! Eu só tenho um minitof! Fabe disso! Fabe disso! Tem cara aqui, velho! O que foi que tu recarregou? Não, é eu! Ai, meu Deus! O destino vai separar a gente! Caímos com o Serou, mano! Caímos com o Serou! E o gorila, doido! Eu, Rafael, poderia mandar a 125 aí ou não? Ô, 125? O steak ali fala que tá precisando aí eu... Ai, foda-se! Foda-se! Precisar geral precisa, caralho! Precisar? Chat, quem precisa aí de 125? Todo mundo precisa! Pera aí! Ô, mano! Pra todo mundo? Não vou mandar aí pro outro! É, pelo entretenimento, caralho! Já me traiu já, porra! Já me traiu já que é o dinheiro! O destino separa a gente, enfim, infelizmente! Tá bom, tá bom! Eu não vou pagar, mano! E se tiver achando ruim, vai cobrar! Ele não vai pagar não, mano! Vou não, fiquem! Pega na boa, Tuzinho! Ele é muito maior! A gente tem dúvida que ele tem essas falas todas pessoalmente! Ele não tem não, ele! Ele não tem não! Tuzinho! É, o Tint! Tela o Júlia aí pra mim, mano! Por favor, mano! Tela o Júlia! Tela o Júlia! Será? Deixa eu ver aqui, mano! É lá na Mara aí, né? Mentira de ficar com os caras, viado! Caí, mano! Eles estão em cloque! Eles estão em cloque! Vejou, mano! Não, tá em 2 ainda, mano! Quer cobrar live aqui, quer cobrar live aqui? Eles estão em 3, mas vão salvar! Vai ter que pegar na boa! Pega salvando, mano! Bora pegar salvando! Não dá, caralho! Tá longe! Deixa eu esquecer que tem algo bom! Pelo menos de quase 90! Cara, tu sabe que nós também estamos em live! Não tem risco de ser até lá também! Rafael, tu tá devendo a quantas horas, meu mano! Você pode me dizer! Poucas, cara! Faz trabalhador! Faça por amor, caralho! Tudo bem, Rafael! Então não vai jogar o ranqueado até aqui ou não, mais ou menos! É, você deve falar em direto, Rafael! Já tá faltando em hora, filho! Não faz nem live mais! Enfim, tu tá faltando 15 horinhas só pra mim! 15 horinhas, é, filho? Uhum! Rafael aí, meu amigo! O amigo tá correndo atrás do bônus, tuzinho! Vai bater as metas! Tá indo atrás do bônus! Coitado, que bônus que nem existe! Ah, mercenário do câncer! Nem existe bônus, filho! Pai, faz por amor que ele lá no Instagram, você pensa, vai, faz live! Tô triste! Aí, ô, caralho, velho! O cara tá triste, vou ter que abrir! Aí, eu faço, filho! Não sou que nem você! Mercenário da porra! Agora, Eltyn! Tem vez que tá aí, todo deitado na cadeira! Todo mercenário! Meu amigo, tem nem mesmo! Cala a boca! Que nojo, cara! Que nojo! Que nojo! Aí, eu não menti, não! Deixa eu até lá, mano! Foda-se, eu vou pegar na boa! Até lá onde ele tá aqui! Tá os dois vivos! Bora, bora, tuzinho! Aonde, aonde? Lá em Clock, mano! Bora, tô indo! É, os dois, é! Bora, bora! Tá tendo a frente! Tá os quatro, tá os quatro vivos! Mentira! Mentira! Tá os... Ah, não! Ressuscitou, mas deve tá sem loot! Mano, eu tô sem nada, Rafael! Eu tô sem loot também, Rafael! Bora matar alguém com full loot aqui em OBS, Rafael! Pô, Rafael! O cara tá aqui, velho! Achei eles! Fudeu! 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 Eles são o nome de meu mano! Clock? Tão Clock, filho! Tão Clock! Deixa eu ver aqui na live! Tão Clock! Tão Clock! Alisson morreu! Tem muito cara aqui! Alisson morreu! Alisson morreu! Já deitei um telador ali, telando eles! Não, Rafael! Tô ruchando! Esses não é eles não! Não, vai dar nada! Bora! Chega nervoso! Chega nervoso! Eles tão por aí, hein menino! Vai tranquilo, hein! Vai tranquilo, ó! Tá indo um, hein! Para que tu não vai morrer e não vai pagar aquela veste! Não vai, mano! Por favor! Vai! Vai ser uma veste a porra, mano! Vai! 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 Escapa em um! Três capas no outro! Ai, que ciência é essa? 500 capas no outro! Mano, muito dela! Costa, Costa! Aonde onde, porra? Vai! Tá aproximando! É o carro, é o carro que eu vi! Aqui, aqui, não! No rio! Que ciência ele pede! Nossa, é ele, que ciência é essa que nós tá? Simone, mano. Nossa, essa aqui puxou. Essa aqui puxou, pai. Rafael, Rafael. Puxou, né, Rafael? Não do capa, viu? Ali é eles, hein. Como é a roupa deles? Cara, chega lá, goma. Vai pra esquerda, Rafael. Cara em cima também, Rafael. É ele tirando aí, ó. Aí, ó. Rafa, não vai dar o pedido. Ei, mano, sincero, sincero, é que vocês vão perder ele. É a do Serotha me bom, não, filho. Não, Rafael. Rafael, Rafael. Né, meu tio? É eles, né? Eu não tô com a cara sem CC, Rafael. Serotha de AWP, filho. Ah, não, mano. AWP não, pai. Ei, mano. 2x2 sincero em crocs, viu? 29 dando alt, tá, bicho. Cadê, Rafael? Vamos embora tranquilo, tá assim? Esquara tão, esquara tão. Não sei, cara. Não sei, o pai já vai... Vem por cima, vem por cima. Vem junto, vem junto, foi, flanqueão. Onde já estão, tio Lai? Onde tá burinho, hein, mano? Eles atiraram aí, ó. Oi, 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 oi. Tá aqui, tá aqui. Ora, vim junto, Rafael. Ele sempre atirando, eu acho. Aqui dentro, Rafael. Na caça, em cima. Aí, eu marquei o Serotha e ó. Aí, ele, ó. O Serotha e ó. Correu, 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 correu. Tem, tem, um, tira, 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 um, tira. Não, 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 não. Boa, tá aqui. Não, não, não. Aqui, 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 aqui. Eu vou ver que eu marquei ele. Ah, eu vou morrer. Não, não. Aqui, tá aqui o outro do espalh. Eu quero passar sempre abaixo. Fica branco, fica branco. Onde ele tá, meu mano? Calp, calmo. Pulou, pulou, pulou. Pulou. Não dá, hein. Correu, correu de cara. Vai, 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 vai. Acho que é ele aqui, meu deus. Não, achei que ele correu de cara. Morre pro curir. Tomar no cu. Onde ele tá, onde ele tá, rapaz? Aí embaixo, mano. Tomar no cu, achei que ele era ele correndo, mano. Rapaz, eu vou pagar a festa, Rafael. Vai não, ele vai, ele tá solo, mano. Ai, Rafael, eu tô sentindo. Fiz um zinho, curila, perto, turzinho. Eu tô sentindo, Rafael, gente. Não, é ele aí. Ah, ele tá tudo travado. Aham, papai. Caralho, tá dando fecha, mano. Ah, 2-9, onde ele tá? 2-9, passa a calma. Ah, coloquei fecha. Não, ele dá essa informação, não. Passa a calma. Vou te morrer, 2-9. Tá aí, é ele que tá fazendo granada. É ele, pô. Só tem ele. É ele, é ele. Parece que você tá dando aquela pedadinha pro gorila. Morri, morri pro gorila. Morri pro gorila. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Ui, que morrida. Porra, morrer. Porra, morrer. Ai, tô ficando... E aí, o gorila tá ruxado em tudo, filho. Ai. Mano, ele tá ruxado em tudo, sim. Tu era o maior ruxador do Brasil, meu Deus. Aí, morreu pra outro, mano. Morreu pra outro, mano. Eu deixei de seguir. Que porra, mano. Salva um homem. Compra. Droga. Puxa, tomei no foguetão, velho. Na cabeça. Tu viu o cerão, o gorila. Tu viu o cerão, o gorila. Boa, boa, boa. Criança de merda. Puxa, era ele mesmo, esse maldito. Pelador, lixo. Esse cara. Vou ligar pro player e mandar demitir ele, mano. Já era, chat. Tá demitido, mano. Esse moleque de merda, mano. Esse fimose. Eu vou levar ele no doutor Viegas. Pra tirar essa fimose dele. Essa criança. Boa, finaliza, finaliza, goleira. Amassa, amassa, cozinhe, amassa, cozinhe, goleira. Bota pra chorar. Daí não tem vida. Pô, mas o nosso time também é desgraçado, né, mano? A gente morre pra porra. A gente não, a gente não. Ele quebrei, mano. É ele mais um, velho. Só que tá um duo. Não, é outro cara. Salva a gente, goleira. Mete o pé e salva a gente, goleira. Vai, goleira, apagou a gente. Boa, boa. Mete o pé e salva a gente, pô. Salva ali, salva ali. Bate o patrão e vai salvar ali no bagulho azul, goleira. É pra nascer um 4x4 sincero, ó. Caralho, goleira, que apagar, goleira, que apagar, senão. Ah, mas tem cara salvando ali já, ó. Ele meteu o pé, goleira. Meteu o pé mesmo. Ralou? Esse molequinho, telador de merda, ele vai querer... Aí, mata, mata, mata o botzinho, mata o botzinho. Na cara dele. Hum, deu. Nossa, mano. Segue aí o bichinho. Tá. Nó, tomei do outro, mano. Olha o outro que me matou. Nossa, lixão, mano. Foi boa, foi boa. Ah, misera. Caralho, mano. Se lascada, hein. Caralho, morreu pra outro, né? Se lascados. Eita. Delícia, porra. Apaga e fecha, apaga e fecha. É teu cara, mano. Ah, porra, bicho. É, é o shot. E aí, pô, da burra? É esse cara que matou o gorila teu. Eu dei 150, não dei F. Ai, mano. Eu achei que o gorila tava correndo. Eu fui pegar na boa. Acabou que eu tomei na boa. Tu foi pego na boa, né, mô? Mano, a ranqueada tá muito cremosa, mano. 27 é vivo, mano. O bagulho é ranqueada. A nova moda é ranqueada. E esses caras da mão, lançou o rei na sala aí. Não sei. Os caras do que? Morri. Ah, só o rei. É, o time do indian, a gente vai jogar. Call fuck. Vai jogar com o 3. Fiquei até com sono. Fiquei até com sono. Esse geral tá puto, mano. Mentira, velho. Que o cara vai ficar puto com a plena ranqueada, tropa. Cê é louco? É, tio. O cara tá arrumando o mestre. Tá arrumando o mestre. Esse geral tá muito bravo com você, tu. Os caras tão falando. É mentira, cara. É caô, é caô, é caô. Tipo, acho que ele tá bravo mesmo, velho. Para, cara. E como é que fica com o rabinho ranqueado? Fala, fala. O último cara tá arrumando o mestre. Arruma o mestre? O senhor alfa... O senhor alfa... Nossa. Tem que dar uma telada mesmo, chat. Tem que botar telar mesmo. Ah, tá nada. Tá suave. Tá aí brincando lá com os caras. Turr, tá em live, Turr? Tô mesmo. Turr tá em live, rapazão. Morrei, mano. Morrei, mano. Sentindo, mano. Mano, Max, tá jogando o que aí, meu querido? Fala aí, mano. Deu? Vou jogar um 4x4zinho ali. Ah, tu vai jogar 4x4 lá com os amigos, né? Com os amigos. Por quê, mano? Fada. Tá arranqueadinho, né, mano? Fada. Só dois, chão, tá vendo? Serol é bravo. Serol é bravo, cara. Serol falou que não tá trocando, troquei. É zoeira, já falaram aqui, cara. Eu sei que é zoeira, cara. Eu conheci Serol. Serol é louquinho, filho. Tuzinho é louquinho, Turr. Sabe por que ele é telador mesmo? Natural. Por que você é louco, mano? Nojento. Teladorzinho. E aí, cadê, Altinho? Sei lá, subiu. E aí, os caras estão ficando aqui, Altinho. Bem via, mano. Meu Deus. O cara quer ir... 2K. 2? Os caras devem estar, mano... Muito insano. Muito contento. Quem quer 2K, mano? Quem? Vocês. Fala, cara. Gaxx, Luiz, Mata, RDR. Não, mano. Os caras aí... Não vai, não vai, não vai. Por que, cara? Não vai mais. É, porque... Sei lá, os caras é... Bom. Caras, eles é melhor, cara. Eu acho. Você confia, Raphs? Eu acho, mano. Eu acho. Ah, se o Raphs confia, dá bom, velho. Caralho. Mas os caras... O foda é que se jogar em off, mano. Eles vão jogar dando a vida nas lives, filho. Tá ligado. Mas os caras é o mesmo nível de vocês. Tá meio bom com uma AWP. Bora se apontar, então, Raphs. Quê? Brota por cima, então, Raphs. É doida. Vai o pior do mundo. Faz só jogador de rankeada agora, caralho. Eu, tu, zé, jogador de ranke. Rankeada tá bonzinho, mano. Tá legalzinho. Mano, você não vai me salvar, não, nojento. Não tem como, cara. Ah, o Dante vai abrir live, sabe? O Dante vai abrir live, vai ter a portadinha quente. Vou chamar já ele aqui. Já manda mensagem. Ah, velho. Seis likes só, mano. Antigamente geral não era likes, mano. Os caras querem um K a mais aqui, Viano. Fala, tropa. Não dava não? No geral dava likes? ADR, macro, PHX e luz. Tense, tense. Posso? Posso, hein. Esses caras vão entrar não, é o time pra jogar? Não sei. Mano, antigamente os caras ficavam com 20 likes, 30. Tá porrete, os famosão. O Atuzinho tá com 6, mano. Que porra é que tá sem time? Tô falido, mano. Tá sem time, o Dante? Fá pra ir montar um, pô. É. Ninguém nem chama o rei do presencial pra ir contra, nem no time. Tá legalzinho aqui. Pai, deu aquela reportada, tropinha, porque por não salvar o inimigo tem como... Mas tem a nova função, reportar por não salvar, porque tá ligado a nova função e aí tem como. Tá ligado? Pra pegar os trollados. Aí eu vou andar nessa. Vi. Apareceu que tem cara aqui embaixo. Apareceu pra tu também, Rafael? Apareceu. E tem. Apareceu e tem. Eu não. Tô com gelo só, Rafael. Não tô me sentindo confortável, mano. Qual foi, tia? E aí? E aí? E aí? Olha as lendas. Olha já. Não sei, mano. Sei lá. Não tá... Eu tô de boa pra ir com esses caras aí. Deixa o like aí, tropa. Pra mim tanto faz, mano. Porque é um aí, véi. Só não tem lá, mas já tá bom, véi. Ah, deixa eu deixar o like pra ficar com mais um likezinho, véi. Tá humilde no like. Tá humilde. Olha aí. 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 50 milhões de peitão. Caralho, véi. Não queria tá assim, véi. Morri. Morri, Rafael. O gelo, não tem um gelo, não tem um gelo, não tem um, Rafael. Tanto se lascou, hein, mano. Tá bem, Rafael. Vou honrar duquinho aqui, meu mano. E aí? Eu só escantei... Ya, ya. Tô jogando sério, hein, fi. Ó, burreto. Cheginho agora. Ei, salvou o Rafa, você ainda não, mano? Não tem como, cara. Não tem mais nojinha. Ainda é nojento, cara. Deixa eu analisar as nossas. Ah, Rafael. Você me desculpa, meu mano. Deixa o like no ar. Que isso, tropinha? É pesado, hein. Se você está falando da verdade, é pesado. Comei. Esperando aqui, tropa. Os caras... Ver que o Axe vai contra quem? E... Os caras que estão filmando. Dona desrafa do dia. Visão, Maria. Cara, eu sou jogador de rank agora, mano. Tá burreto, rank tá gostosinha. Vou jogar só rank. Cara, o tu tá com 18 kills, mano. Que raiva, velho. Que raiva, velho. Que raiva, velho. Jogou sério, filha. Jogou sério, pacífico. Não se confia em mim, Rafael. O Serral deve pegar muito telador, mano. Eu passo o dia, eu passo a noite, eu tô apaixonando. Eu vou colocar a CCzinha, Rafael. Tô sentindo. Ai, deixa eu ver uma música aqui, velho. Enquanto eu tô telando esse monstro. Fala, tropa. Caralho, tá com 20 likes agora. É assim que ficava antes. Ai, mano, que fome. Eu vou pedir. Ei, Ravel, pode pedir um mais pro dia ou não? Pô, Oscar, velho. Pode ir. Vai que tá dívida. Depende. Depende. Ela pode pedir um mech, um coisa, um milkshake. Eu tenho interesse aqui até hoje, ó, mano. É isso aqui mesmo? É. É, que dólar. Se tu pedir, acho que ele vai ser o melhor do mundo. Deixa eu ver o que temos aberto. Vamos ver se é verdade. Meu Deus. Não pode entrar nunca, mano. Olha como São Paulo é top, tudo aberto, mano. Uma bala de dois só. Vai vir valendo essa BM. Quebrei. Que isso, mano. Que não, eu nem vou. Não. Tu matou 21, mano. Que noxo, velho. Foi baixo. Ambajada, já deixe o like no vídeo. Tamo junto. Quebrei o serão na ranqueada. Esquece. Quase. Foi quase. Foi quase. Foi quase. Foi quase. Só joga uma ranqueada pra assistir hoje, Rafael.